Mandar um salve para Skull Kid, para Renato Becker, Ed Santos e Bad Time. Bom, se você é novo por aqui, já se inscreve, não se esqueça aí de ativar todas as notificações e claro, não se esqueça de deixar aquele likezão para fortalecer e esse vídeo chegar em mais pessoas que gostam de Soccer Manager, que gostam de dar show no SM. Então, bora pro vídeo! É lógico, mandar um salve para o grande mito, Thiago Parente. Essa tática é dele, inscrito aqui do canal. Essa tática é dele, ele mandou uns prints lá dos resultados absurdos e tal. E ao pedir para ele me mandar, a tática ele mandou. Bom, essa tática infelizmente para time fraco não vai dar tão certo assim, porque ela é uma tática extremamente ousada. É uma tática aí muito... é uma tática que não respeita o adversário, passa por cima de todo mundo. Aqui tivemos dois empates em 20 e 22, vitórias em 34 jogos. Muito bom! Fizemos aí 138, mas 21, 117 de saldo, 98 pontos. Mas não se preocupe que aqui também tem tática para time médio e fraco. Fique à vontade, hein? Olha aí a playlist aqui do canal de táticas e dicas. Tivemos aqui na artilharia Rashford com 53 gols, Johanesson com 31 e Hendrik com 24 gols. É uma tática aí para você aplicar muitas goleadas, fazer muito gol, nem sempre você vai ganhar na aposta de bola. Porém, você consegue finalizar bastante. O adversário não joga e mesmo assim quando joga ainda perde. Ganhamos o Mundial semifinal em cima do Palmeiras, ganhamos todos os títulos. Na verdade, só não ganhamos um título, mas enfim... Tivemos aí um aproveitamento absurdo mesmo assim e, claro, aplicamos muitas goleadas. Aqui tivemos dois empates e o resto só vitória. Aí está 4-1-3-2 ou 4-4-2. Mais uma 4-4-2 aí muito boa, funcionando bem. No SM Táticas 4-4-2 dificilmente estão dando certo, dificilmente estão apelando. Então, essa tática aqui é uma fonte, é uma mina de ouro, cara. É uma mina de ouro realmente aí. Essa tática é muito bacana, muito legal. Você vem com dois finalizadores, você vem com dois organizadores avançados, um atacante retrite, muito importante esse atacante retrite aí porque ele acaba metendo muito gol. É uma 4-4-2, às vezes fica aí como se fosse uma 4-3-3. É muito legal essa tática aí. Claro, o meia combativo ali, dois laterais atacantes, um defesa equilibrado e um destruidor de jogo. Essa tática realmente é muito legal, muito bacana. Gostei demais. Experimenta aí no seu time, que você vai gostar demais. Aqui você não coloca nada. Normal, atacante, rápido, disciplinado, rápido e negrito. Essas aí são as configurações gerais. Passe variado. Por ambos os flancos, rematar sempre que possível, jogar, cruzamento, construção do jogo rápido, contra-ataque e sim, essas são as configurações de ataque. Todo o campo duro, normal, não e baixo. Essas são as configurações de defesa. Se você chegou até aqui nesse vídeo, nesse momento do vídeo, você é muito ferra, você é muito bom. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Fui até a próxima. Tamo junto!